Oiê, aqui é a Diana. Seja bem-vinda ao canal Diana Livrano. Esse vai ser o terceiro vídeo sobre o terceiro livro da série Amanhã, do autor australiano John Marsden. Vamos lá. Antes de mais nada, como é o terceiro livro da série, vai ter spoiler tanto do primeiro quanto do segundo livro. Então, se você não leu nenhum deles e não quer nenhum spoiler, esse vídeo não é pra você ainda. E vamos falar sobre o terceiro livro. O terceiro livro se chama Amanhã, no terceiro dia, A Geada. E é o livro mais grosso, assim, que tem mais quantidade de páginas de toda a série, com exceção do último volume. E também é um livro que tem uma narrativa muito mais frenética do que os volumes anteriores. Aqui acontece de a gente ficar numa aflição tão grande, mas tão grande, pelo destino dos personagens, pelas coisas que podem acontecer. Principalmente com a Ellie, que sempre acompanhamos a história pela perspectiva dela, né? Ela que narra a história para o leitor. Então, todo o conflito, todas as aflições que ela passa ficam muito tangíveis nesse livro e chegam, assim, ao seu ápice. Sabe o ápice do que um ser humano pode aguentar? É isso que acontece nesse terceiro livro e a gente acaba sofrendo junto, né? Mas, ao mesmo tempo, tudo é recompensado pela narrativa do autor, que continua fabulosa nesse terceiro volume da série. Minha teoria é que quanto mais a série vai avançando, a narrativa dele melhora muito. E o desenvolvimento dos personagens também cresce. É claro que, como eu já comentei, a gente tem o foco mais na Ellie, né? A gente fica sabendo uma coisinha ou outra dos outros personagens. Principalmente quando eles estão interagindo diretamente com ela, mas não quando eles interagem entre si, sozinhos, né? É mais da perspectiva dela. Mas vamos lá. Voltando um pouquinho, falando ainda do segundo volume da série, que eu falei no último vídeo aqui do canal. O livro termina com a morte do Cris, que estava sozinha no acampamento, enquanto os outros amigos saíram pra uma aventura que acabou se transformando na maior confusão que eles nem poderiam imaginar. E ele tem uma morte muito ridícula, por assim dizer. Principalmente por eles estarem num período de guerra. Ele ficou sozinho durante muito tempo. Ele já tinha alguns problemas psicológicos. Então ele acabou bebendo demais, pegou um carro que estava disponível e sofreu um acidente de carro e morreu. Tanto que os personagens ficam assim, sem conseguir compreender como é possível que ele tenha morrido desse jeito numa zona de guerra, né? De uma morte assim tão banal. Uma morte que acontece todos os dias, todo momento. Mas ele poderia ter morrido de tantas outras formas diferentes. Eles passaram por tantos perigos. Toda hora alguém atirando neles, enfim. E pra ele morrer num acidente de carro. E todos eles acabam ficando muito mexidos com essa morte. E muitos sentidos também procurando entender um porquê. Procurando entender um motivo. E se sentindo no fundo culpados. Por que que eles não insistiram mais pra eles os acompanhar? Por que eles não fizeram algo com ele, né? Porque como eles perceberam que ele estava se afundando cada vez mais, eles já tinham muitos problemas. Claro, tá todo mundo cheio de problemas numa zona de guerra. Mas ao mesmo tempo, esse sentimento de culpa, que é da capacidade humana sentir culpa. Toda hora nós sentimos culpa, todo momento. Fica martelando durante esse terceiro volume. Na cabeça de todos os nossos personagens. Todo o nosso grupinho. E nesse terceiro volume, é onde a ação entra no clímax total. Eles vão parar num lugar que eles nunca imaginaram. Não vou contar muita coisa sobre o que vai acontecer de fato. Porque, assim, é o centro do livro. E é onde desencadeia todas as reviravoltas. Que são, assim, estrondosas. E esse terceiro volume, que eu acho muito difícil. Se alguém chegou até esse terceiro volume não gostando da série. Porque desde o primeiro volume, dá pra você se apaixonar pela série. A escrita do autor é muito cativante. E os personagens também são muito carismáticos, sabe? Você fica torcendo pelo bem deles. Estou dizendo pra que eles encontrem uma solução pra aqueles conflitos. Pra que eles encontrem a família. Mas, mesmo assim, por algum motivo ou outro. Se você tenha chegado até esse terceiro volume sem gostar tanto da série. É nesse terceiro volume que a pessoa se apaixona. É aquele volume... É o veredito final, né? Ou você vai amar a série a partir desse terceiro volume. Ou, então, você vai abandoná-la de vez. E partir pra um outro livro. Mas eu acho muito difícil isso acontecer. Muito difícil. Porque a curiosidade. Principalmente se você é uma pessoa ansiosa, assim como eu. Nossa, é impossível. Não querer saber o que vai acontecer. Enfim, esse terceiro volume é muito, muito interessante. Principalmente pelo acontecimento até retratado na capa do livro. Que eles estão aqui na água. Tem tudo a ver. Cada elemento desse livro. Cada volume. Eu não sei quanto os volumes originais do livro. Mas essa edição brasileira tá muito caprichada. Todos os volumes da série. Se vocês repararem bem aqui. Tem umas estrelinhas. São três. Porque são três. O terceiro volume. E mais... Tem sete estrelas ao todo. Porque são sete volumes. Cada pequeno detalhe. Que a editora Fundamento pensou. Para esses volumes. Foi muito bem calculado. Muito bem pensado. E dá até gosto de ver um volume tão caprichado. De um livro que você ama, né? E é maravilhoso. Eu vou ler um trechinho do livro. Que fala muito sobre uma questão que eu comentei nos vídeos anteriores. De... Que eles estão tentando descobrir quem está no país deles, né? Aos poucos eles vão juntando mais informações. Mas ao mesmo tempo que eles odeiam essas pessoas. Pelo que elas fizeram. Por estar roubando a terra deles. Eles até conseguem entender. De uma maneira assim... Louca. Mas dá para fazer um sentido nisso. E essa fala do Homer. Expressa muito bem isso. Diz assim. Para quem tiver essa edição. Está no capítulo 3. Na página 18. Sabe como isso deve ser para eles? Perguntou o Homer. Como no passado. Como o homem branco chegou aqui. E viu toda essa terra dando sopa. Sem se importar com ninguém que vivia aqui. Assim. Depois de essas pessoas terem passado um tempo numa cadeia. Vendo o sol nascer quadrado. Ou tendo quase nada de terra para cultivar na Inglaterra. Finalmente tinham à disposição centenas de quilômetros quadrados. Para se espalharem e usarem à vontade. Vocês se lembram daquela aula de história? Em que estudamos sobre a colonização do nosso país? Então. A história está se repetindo. Alguns séculos depois. Bem diante dos nossos olhos. Ou seja. O que ele está falando aqui é. Que eles mesmos. Os próprios colonizadores do país. Fizeram a mesma coisa com outras pessoas. E como o país está em guerra. É justamente pela sua questão da terra. Muitas pessoas têm muito. E poucas pessoas têm muito. Na verdade. E tem muita gente querendo terra. Querendo emprego. Querendo condições. E não tem nada. Então. Essa questão é refletida. E é interessante que o autor propõe essa discussão. Mesmo você sendo a vítima na história. Você tem a sua culpa. É interessante também para se trabalhar. A questão de você se importar mais com a política do seu país. Com a distribuição de terra. Com a reforma agrária. Todas essas questões podem muito bem ser levantadas. Com a leitura desse volume. E de toda a série. A série como um todo. Traz esses pequenos pontos que podem ser estendidos. Por exemplo. Quando você trabalha esse livro numa sala de aula. Enfim. Eu achei maravilhoso. Como sempre. Essa série é minha paixão. Então. Eu só vou falar maravilhas dela. Porque eu acredito mesmo que ela tem muito a acrescentar. E esse foi o vídeo sobre o terceiro volume. Até o próximo. Muito obrigada por assistir. E tchau. Tchau.